Tem jogos que marcaram uma geração e não importa quanto tempo passe, eles serão sempre lembrados. Contra é um desses jogos. Quem teve o Nintendinho nos anos 80 e 90 nunca vai esquecer desse jogo, seja por ter se divertido muito ou pelos momentos de raiva que passou graças à grande dificuldade do game. Mas, calma aí, uma animação do Bill Riser atirando? Que contra que é esse? Se você nunca tinha visto essa animação, você não jogou o contra mais completo que teve pra Nintendinho, que foi a versão japonesa, pra Famicom. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar alguns detalhes. Warpzone apresenta detalhes de contra que você não viu. No início do ano de 1987, a Konami lançou nos arcades o jogo contra e foi um grande sucesso. Tanto que cerca de um ano depois, a empresa havia licenciado o desenvolvimento de versões para computadores e já estava produzindo sua própria versão para console. Sendo assim, em fevereiro de 1988, o Nintendinho ganhava uma versão de contra. O jogo saiu primeiro para a NES, na América. E dias depois, para o Famicom, lá no Japão. No final de 1990, teve a versão lançada para o NES na Europa, mas esse detalhe fica pra outra hora. Se comparado com a versão de arcade, o contra de Nintendinho tinha lá as suas limitações, com modificações gráficas que foram necessárias para que o jogo se encaixasse bem na capacidade do console. Porém, nada que prejudicasse a experiência do jogo, afinal, a gente estava jogando contra em casa. No entanto, o fato mais curioso aqui e que muitas pessoas desconhecem, é que a versão japonesa de contra, que saiu só dias depois da versão americana, tinha algumas diferenças que faziam com que essa experiência fosse um pouco diferente. Na versão de contra pra Famicom, o game trazia uma sequência de abertura, que introduzia a história do jogo, algumas telas que apresentavam animações adicionais, e até um final mais completo. Pra quem cresceu naquela época, sabe o quanto isso torna um jogo ainda melhor. Muitos jogos que receberam uma versão ocidental possuem mudanças devido à cultura e à regionalização. Algumas vezes, temos também a censura, principalmente quando se fala de religião e política. Porém, em contra, o principal fator que levou a termos tantas diferenças entre a versão americana e a japonesa, foi a capacidade do cartucho. A versão japonesa do jogo contava com um chip especial fabricado pela própria Konami, que estendia a capacidade do console. Esse chip se chama VRC-2, e, em linhas gerais, fazia com que a capacidade de armazenamento do jogo fosse quase que dobrada. Então, imagine só, os japoneses tendo em mãos um jogo e o dobro de espaço do original pra poder incrementar com o que fosse possível. Só podia sair coisa boa. Porém, isso era um custo adicional, e por conta disso, nenhuma outra versão de contra pra Nintendinho, ou seja, a americana e a europeia, recebeu esse chip. Entre todas as melhorias feitas na versão de contra pra Famicom, eu selecionei aqui seis que se destacam mais. A primeira mudança é a mais notável, é a sequência de abertura. Isso dá um charme adicional pro jogo, além de contar de forma gráfica um pouco mais sobre a trama. Tem gente que não curte ver cutscenes, pula logo pra jogatina. Então, pra essas pessoas, isso pouco importa. Mas, se você for como eu, e curtir sentar na frente da TV pra ver com bastante atenção toda e qualquer animação, esse é um diferencial bem legal. Tchau, tchau. A segunda mudança aqui, fica por conta do mapa do jogo, sendo apresentado antes de começar uma tela. Nesse mapa, você tem uma ideia da sua progressão, e o jogo te passa uma noção de missão, ou seja, antes de começar um novo estágio e sair atirando, você está ali olhando atentamente para o próximo desafio e se preparando para atacar o inimigo. Uma adição e tanto. Falando em tela, a terceira mudança aparece quando a gente passa de uma tela pra outra. É a apresentação de uma animação do personagem comunicando via rádio o que realizou na missão e o que está prestes a fazer. Veja, a animação mostra o dedo do personagem acionando o rádio e a antena tem uma animação que mostra ela subindo enquanto o personagem fala com o seu grupo. Isso é lindo demais! A quarta mudança fica por conta da movimentação adicional que vemos em alguns cenários. Por exemplo, como as folhas das árvores no primeiro cenário, a neve caindo na tela do gelo e a movimentação do cenário na última fase. Eu sei que são pequenos detalhes, mas que deixam a imersão do jogo ainda maior. Atenção! Os pontos 5 e 6 apresentam spoilers, então se você não quer ver detalhes sobre o final do jogo, pare o vídeo agora mesmo. Uma mudança que parece simples, mas que é bem significativa, é a música que toca ao derrotar o último chefe do jogo. Na versão americana, a música é a padrão que escutamos nas telas anteriores e não dá aquela sensação de que derrotamos um último chefe. Já na versão japonesa, o time de desenvolvimento adicionou uma trilha que faz com que você sinta aquela emoção de ter vencido o chefão. Por fim, fica o ponto que pra mim é um dos mais recompensadores. Sempre que a gente termina um jogo, o que a gente quer ver mesmo é um belo final. Não há nada mais frustrante do que passar horas jogando um game, vencendo todos os seus desafios e chegar no final e ver apenas aquela frase Congratulations. Na versão americana de Contra, a gente já tinha uma experiência bem legal, que é uma mensagem dizendo que você era um verdadeiro herói e uma cena de você saindo da ilha sendo destruída e depois os créditos com uma bela música. Porém, na versão japonesa, isso ainda ficou melhor com algo bem simples. Após derrotar o último chefe, uma animação muito bem feita surge mostrando seu personagem correndo até o helicóptero e depois o helicóptero levantando o voo. Essa adição dá um sentido muito legal para o final do jogo, fechando com chave de ouro. e depois a gente já procurava o helicóptero levantando o voo. E depois a gente já procurava que a gente já procurava e aí a gente já procurava e aí e aí e aí e aí Com isso, a gente percebe o que um chip adicional pode fazer com um jogo que já é muito bom. E tem mais, poderíamos falar aqui das diferenças entre a versão americana e a europeia. Não por conta de um chip adicional, mas sim por muita regionalização e censura. Porém, esse é um assunto que vai ficar pra próxima. Se você curtiu esse vídeo, comenta, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Ah, e fica de olho, a gente tá com um projeto super legal lá no Catarse, Definitivo Clones, em que a gente vai contar a história dos clones de Nintendinho no Brasil. A gente precisa do seu apoio, o link tá na descrição e a gente se vê na próxima. Música Legenda Adriana Zanotto